Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, no vídeo de hoje eu vou dar uma organizada ali na pia da cozinha da minha mãe, que eu vou mostrar pra vocês, que tá bastante bagunçado, então vou dar uma ajeitada naquela cozinha lá e vou mostrar pra vocês. E também vou no supermercado comprar algumas coisinhas que estão faltando. Eu não vou fazer um comprão, porque eu já fiz mês passado, então a gente, no mercado que a gente vai, a gente divide as nossas compras em duas vezes. Então a gente vai pagar agora fevereiro e março a gente faz uma outra comprona depois que pagar o cartão. Não deu pra entender mais ou menos? Então. Então eu vou comprar algumas coisinhas que estão faltando, uma mini compra. Vou mostrar pra vocês também o que eu vou comprar, tá bom? E é isso, gente. Bora pra mais um vídeo. E é isso, gente. Tchau. 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 Amém. 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 Br pewno. Amém. 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 Chegamos no mercado. Isso aqui que eu comprei, vou mostrar para vocês. Comprei uma ervilha, comprei um feijão, um fubá, né, para fazer um angozinho gostoso, Queijo ralado Comprei esse macarrão Espaguete Comprei o parafuso Que eu gosto de fazer com maionese Aquela salada gelada Aquela salada, né? Comprei esse caldo de nó Comprei dois miojos Eu comprei aquele Aquele Aquela cartela de ovo Mas eu preferi comprar esse aqui que estava mais em conta E vinha mais O outro estava R$11,55 eu acho E esse aqui estava R$6,99 Eu achei mais em conta Comprei um arroz de 5kg Comprei um óleo Sabonete Esse aqui é para botar na pia Para lavar o rosto Esse aqui é para a gente tomar banho Cenoura Batata Tomate E um giló Porque eu estava doida Comer um giló E é isso, gente Não comprei muita coisa Porque eu só estou repondo Algumas coisas Que estavam Faltando E não deu para levar ainda Que eu estava com R$110 Não deu para trazer Nem o pó de café E nem as duas açúcares Que eu peguei Aí mais Deu para trazer esse aqui Agora vou mostrar para vocês A notinha Quanto que deu Aqui, ó Isso tudo aqui Não sei se é pouco Se é muito Sei lá Deu R$105,46 O que vocês acharam? O que vocês acharam, gente? Então é isso, meu povo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixe um like Se inscreva no canal Tá bom? E não esqueça de ativar o sininho Para chegar o próximo vídeo Para vocês Tá bom? Então é isso Beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau